Sejam bem vindos ao canal GAMES FIXES Não se esqueçam de dar um likezinho e subscrever o canal muito obrigado Bom dia pessoal tudo bem com vocês espero que gostem É um novo site dos GAMES FIXES Espero que gostem Vamos dar uma vista de olhos É a página inicial Antes de mais peço a vocês todos que ao visitarem o site desliguem o Abloque Não tem nada de mal É só para ver se o canal ganhar alguma coisa em publicidade Peçam bem Aqui tem as redes sociais como vocês estão a ver Subscrever o meu canal Obrigado Obrigado Boas vindas Aqui o site Que é a página Para que goste Aqui tem uns jogos para baixar Agora vou ainda ter que meter mais álbuns Estar com estes Pronto Já vou ficar aqui Se ligarem para baixar Jogos que eu tenho aqui por momento Mas vou pôr muito mais Depois Quando vocês quiserem subir É só carregar aqui nesta Estava praticamente Se quiserem entrar em contacto comigo Eu Andarei o mais breve O chat O chat O site Para a página Fanpage Estão a ver este site é seguro para makefee Descrito de vírus Isto aqui é É os nossos parceiros Vocês passem por lá Visitem São bons canais São bons canais Podem carregar Qualquer um Antes e por ultimo Fica aqui a A aba das sugestões e reclamações Se não tivesse a trade com alguma coisa Pode escrever aqui Ou pode falar aqui Fica gravada a voz Façam para vocês entenderem Um site Básico Nada a ver com o mercado É para me ajudar por isso Espero o vosso like E a meta para este vídeo É para 30 likes Se conseguirem 30 likes É muito bom para mim Espero que tenham gostado Espero que gostem do site E que subscrevam o canal E como já sabem Mais uma vez O A Block Eu tenho aqui Boca de anúncios Para o Opera Já ativem o Boca de anúncios Eu já não ganho nada Praticamente não ganho nada E façam isso mais por descrição Mas pronto Se vocês me puderem ajudar Cargando nos anúncios Eu não posso carregar Não é óbvio Não Pronto Se dizem ajudar-me o canal Espero que tenham gostado Beijinhos e abraços E vos vídeos Tchau